Senhor Primeiro-Ministro, desejo-vos boa sorte, aquela boa sorte que, sendo a vossa e a sua pessoalmente, seja também a do país perante os desafios e que desafios que temos pela frente. Há uma guerra na Europa, há uma necessidade de reconverter a União Europeia, ela vai alargar-se por imperativo geopolítico, não há no programa de governo nenhum horizonte de como alterar o cofinanciamento de fundos para o tipo de fundos que em 2030 ou 2031 serão preferencialmente os nossos e não aqueles da coesão de que dependemos até agora. Temos o desafio das alterações climáticas, o LIVRE defende o novo Pacto Verde e tem-o estruturado, o Governo não dialogou sobre isso e tem medidas, mas avulsas, não estruturadas no novo Pacto Verde. Temos uma revolução no mundo do trabalho com a inteligência artificial, ela é citada aqui e acolá no programa do Governo, o LIVRE defende a criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial, o programa do Governo não diz nada sobre isso. E não diz porque não falámos antes, porque, Sr. Primeiro-Ministro, há pouco, por lapso, referiu-se ao programa do Governo como o programa eleitoral. Eu espero que não seja, Sr. Primeiro-Ministro, eu espero que este não seja o programa eleitoral de uma campanha permanente. Agora é a altura de resolver problemas. É que eu já tive aqui à minha frente um Primeiro-Ministro que prometeu que mesmo que tivesse uma maioria absoluta, governaria como se não a tivesse em diálogo. E agora era o que faltava, ter um Primeiro-Ministro que não tendo a maioria absoluta, o que nos diz sobre o programa do Governo é aprovem agora e dialogamos depois. Não é assim, não será assim nesta legislatura e não será assim com o livre. Dialoga-se antes para aquilo onde, se encontrar entendimento, se possa aprovar depois. E é um mau sinal que não tenha começado por haver um diálogo com os partidos sobre aquilo que eles podem contribuir para o futuro do país nesta legislatura. Darei três exemplos. Nós temos um escândalo democrático no nosso país. É que o nosso país tem dois sistemas, é um país de dois sistemas eleitorais. No litoral, verdadeiro multipartidarismo, onde as pessoas têm a expectativa razoável de eleger deputados de vários partidos, daqueles que estão mais próximos de si ideologicamente ou em termos de afinidade. Nos círculos mais pequenos, houve até agora bipartidarismo na prática e agora, faça-se a justiça ao Chega e ao que conseguiu nestes círculos do interior, esse bipartidarismo está em crise. Ora, já houve regimes no nosso país e até regimes estáveis, com mais de meio século, em que quando os dois grandes partidos não entenderam o que se estava a passar, esses regimes ruíram em meia dúzia de anos. E, portanto, o desafio que lhe faço é, vamos discutir a criação de um círculo de compensação nacional que o seu próprio partido e o outro maior partido português acham que é bom para os Açores e, portanto, tem que ser bom para a República. Vamos acabar com o escândalo de um país, dois sistemas em termos democráticos em Portugal? Segundo aspecto, o próprio Conselho das Finanças Públicas nos diz que, não mudando nada, teremos superávit excedente orçamental até 2028. Esse excedente orçamental é o resultado do sacrifício do trabalho duro dos portugueses e das portuguesas. não é para ser utilizado dependendo dos arrimos ou dos arbítrios de cada governo de turno. Segundo desafio, está disponível para abrir no processo orçamental, no primeiro semestre do ano, alinhado com o que fazemos em termos de semestre europeu, a discussão de um compromisso de equidade e investimento? Porque é aí que nós podemos discutir verdadeiramente se o excedente deve ir para pagar dívida pública, certamente, mas antes de ir para aliviar os impostos dos mais ricos, que sirva para responder à emergência social e que sirva para preparar o futuro, nomeadamente no que diz respeito aos fundos europeus, como eu dizia no início. Está disponível para fazer essa discussão? Isso deveria ter sido discutido antes da apresentação do programa de governo, mas vai é tempo de nos dizer aqui que estará disponível. Em terceiro lugar, já que falou de empobrecimento, eu falo de pobreza, que é um fenómeno estrutural na história do nosso país e que não vejo que no programa do governo haja uma coisa muito simples, que deve ser o objetivo de nós todos aqui, a erradicação da pobreza. Então, se acha que é isso, terceiro desafio, estar disponível para lançar um grande debate nacional, já até aos 50 anos do 25 de abril, sobre a erradicação da pobreza, incluir representantes todos os grupos parlamentares, incluir o Conselho Económico e Social, incluir a Academia e depois discutir aqui a aprovação destas medidas? É que, ou há isto, eu ouvi-o discutir a semântica de arrogância com o líder do PS e depois a semântica de chantagem com o maior especialista em chantagem política no nosso país, que é o líder do Chega. A única coisa em política que não é semântica é o passado ou o futuro. E já vimos no início desta legislatura que desde mudar o logótipo até discutir o lugar da mulher em casa, há quem nos quer atirar para o passado. Do livre só contará com o futuro. Não queremos uma legislatura em que este ritmo seja uma máquina do tempo que nos põe a discutir a pedra alascada ou a pedra polida no fim da legislatura. O que nós queremos é discutir o futuro de um país com todos, um país sem medo do futuro e com confiança em si no que está para vir. Muito obrigado.